Me chamo Rizói da Silva, mas sou conhecido pelo nome de Paco. Sou um mono de cabeça verde e nasci há mais de 20 anos, numa isla de África. A verdade é que a vida na minha terra era sencilla. Comer, dormir e estar atento aos avisos. Uma culebra, eu ficava arriba do árbol. Um águila, eu gachava a cabeça. Gran homem negro com palo, esse último ainda não aprendi, e supongo que por isso despertei numa saula com grande olor da cocorota.